Então aqui mais uma viga, desenhar os diagramas de forças internas e também calcular as reações de apoio. Nesse caso, para mim desenhar os diagramas, eu não necessariamente precisaria ter as informações das reações. Mas eu vou calcular aqui só para fim de praticar mesmo. Então aqui eu tenho uma reação VA, tenho uma reação horizontal que eu vou chamar de HA e um momento que eu vou chamar de MA. Então aqui eu tenho, utilizando as equações, somatório das forças em Y igual a zero, eu vou ter lá VA menos 5 vezes 1. Aqui eu vou encontrar a resultante dessa carga aqui. 5 vezes 1 dividido por 2 vai me dar essa resultante aqui. Ela vai estar aplicada aqui a 1 terço. Então ficaria 50 vezes 1, aliás 5 vezes 1 dá 5, dividido por 2 dá 2,5. Aplicado aqui a 1 terço de 1. Então aqui vai ficar 1 terço. E aí então continuando, eu tenho menos 2,5 mais 10 igual a zero. Daqui eu tiro que o meu VA, ele vale mais 7,5 ou então igual, passa para o outro lado, menos 7,5. Então está aí o meu VA. E aí somatório dos momentos, ou somatório das forças em X igual a zero, tudo que andar para a direita eu vou considerar mais. Eu tenho lá HA menos 5 igual a zero. Daqui eu tiro que o meu HA é igual a 5. E por último, somatório dos momentos pode ser no ponto A igual a zero, tudo que girar anti-horário eu vou considerar mais. Eu tenho lá MA, eu tenho mais 10 vezes 3 e tenho ainda menos 2,5 multiplicado pela distância que é 2 mais 1 terço, igual a zero. Então vai ficar lá 10 vezes 3 menos 2,5 que multiplica 2 mais 1 terço, igual. Esse número dividido por, dividido por nada, é só esse número mesmo. Então aqui vai ficar menos MA igual a menos 24,166. Isso aqui seria quilonewton vezes metro e aqui em cima as unidades de força é quilonewton. Então é possível agora desenhar as equações dos trechos. Então, por exemplo, eu posso desenhar trecho AB, CB, posso desenhar trecho AB, BC, ou então CB, BA, tanto faz. Eu vou desenhar os trechos que eu acho mais fácil aqui, começando pelo trecho AB. Eu vou ter uma equação lá de força normal, corte e momento fletor. Então o normal vai ficar, então eu não vou desenhar a seção aqui e tal, eu acho que tem já alguns vídeos que explicam esse detalhe. Então aqui vai ficar, a normal vai ficar menos 5, o corte vai ficar, o VA é para baixo, então vai ficar menos 7,5. E o MA, o momento, aliás, o momento ele fica VA, então menos 7,5 multiplicado por X e o MA vai ficar positivo mais 24,16. Porque ele está tracionando as fibras inferiores, o MA. E para o trecho CB agora também podemos fazer. Acho que aqui vale a pena desenhar a seção, porque tem aquela questão da carga triangular, então para facilitar a compreensão, então aqui eu tenho minha carga triangular. Eu preciso achar quanto vale esse meu H aqui, conforme ele, como que varia esse H conforme eu ando em X, né? Isso que eu preciso encontrar. Aqui eu tenho também uma carga de 10, aqui eu tenho uma carga de 5. Bom, mais ou menos isso, esse daqui é o ponto C, e o meu ponto B eu vou ter ele aqui depois, né? Então como é que fica o meu H, né? Eu tenho uma altura de 5 para uma distância de 1, e eu quero saber que altura eu tenho para um valor de X, né? Então o meu H, ele vale, H é igual a 5X, ok? Então essa é a variação do meu H conforme eu ando em X, né? Então esse número aqui, essa altura aqui, né, no caso, essa altura aqui, ela vale 5 vezes X. Portanto, a resultante disso daqui é 5 vezes X, que multiplica X sobre 2. Aqui embaixo é X, eu esqueci de indicar, né? Então isso daqui vale 5 vezes X, que é a força multiplicado, é, calcando a área, né? A altura aqui, essa altura aqui é 5X multiplicado por X dividido por 2. Esse é o valor dessa resultante aqui em vermelho, né? E aí então eu consigo desenhar os diagramas de normal, corte e momento fletor, né? A normal vale menos 5, que é causada por essa carga aqui. O corte, ele vale menos 5X ao quadrado sobre 2. Aliás, mais, né? Dá para baixo. Isso aqui é mais. E esse 10 aqui, esse daqui, ele é menos. Então menos 10. E aí o momento vai ficar 10 que multiplica X, menos 5X ao quadrado dividido por 2, multiplicado pela distância. A distância, que é essa distância aqui, né, ela vale quanto? X dividido por 3. Então é esse número aqui multiplicado por X dividido por 3. Então vai ficar 5 sextos X elevado ao cubo, né? E aí com isso eu consigo desenhar, então, os diagramas de esforço, né? Esse desenho aqui, eu vou pausar o vídeo e vou fazer esse desenho aqui para ser mais rápido, né? Então vamos lá. Aqui, começando pelo diagrama de esforço normal, no trecho de A até B vale menos 5 e no trecho de B até C vale menos 5 também. Então ele é todo constante no valor de menos 5, né? Então aqui, vou desenhar menos 5 aqui. E no outro também, constante de menos 5. Então tá aí o diagrama de esforço normal, né? Perfeito. Próximo diagrama, diagrama de esforço cortante. Aqui ele vale 7,5 constante. Então aqui, menos 7,5 constante, né? Então o desenho tá fora de escala, mas enfim, né? Interessa esse valor aqui. 7,5. Ok? Que também é 7,5. E aí no outro lado eu tenho o cortante variando numa equação de segundo grau. Então eu tenho x igual a 0, o cortante vale menos 10. Então x igual a 0, o cortante vale menos 10. Tá aqui ele. E x igual a 1, vai ficar 5 vezes 1 ao quadrado. 5 dividido por 2 dá 2,5. Menos 10 vai dar menos 7,5. Então ele vai chegar bem aqui. A sua variação aqui é pra ser uma curva de segundo grau, né? Aqui é pra ser a parábola, né? Então aqui, 7,5, onde isso aqui é uma curva. Ok? E por último, o diagrama de momento fletor. Então, aqui ele tem uma variação linear. x igual a 0, o momento vale 24,17. Então aqui ele sai de 24,17. x igual a 2, nessa expressão eu tenho... Vou colocar aqui. Vai ficar 15, negativo, né? Menos 15, mais... 24,166, né? Menos 15, isso. Então vai ficar 9,166 positivo, né? Então, 9,166 positivo aqui. 9,17, vai. Essa variação aqui, ela é linear, né? É uma reta aqui. Tá aqui. Ok? Do outro lado, x igual a 0, o momento é 0. x igual a 1, nessa expressão, eu vou ter lá 10 vezes 1, menos 5 sextos. 5 sextos. Então vai ficar 9,666. Variação de uma curva, né? Elevado ao cubo aqui, terceiro grau. Então, uma variação assim. Então não tem nenhum momento aplicado, ele continua aqui, né? Não tem nenhum salto nesse ponto aqui. Ok? Então tá pronto o diagrama. Podemos conferir com o F-Tool, né? Tô começando pelas reações dos apoios. O HA deu 5 positivo. HA 5 VA menos 7,5. Fechou. E o MA menos 24,16. 24,17, né? Arredondando aqui. Fechou. Os diagramas. Primeiro esforço normal. Menos 5, né? Então, menos 5. Fechou. O corte constante 7,5. E depois desce até o 10. Uma curva. O corte constante 7,5. Desce até o 10 em uma curva. Fechou. E o momento saindo de 24,17. 24,17. Indo de uma reta até 9,17. 9,17. E aqui ele varia com uma curva, né? Meio suave, mas é uma curva. E vai até o zero. Aqui ele vai até o zero. Ok? Então fechou os valores. Por esse vídeo, então é isso. Valeu. Tchau. Tchau.